Estamos de volta e daqui a pouquinho a gente vai mostrar como que foi a apresentação de Rogério Senne no Cruzeiro. Mas pra começar os nossos trabalhos aqui, pra aquecer, a gente quer colocar você que tá do outro lado da telinha no meio dessa discussão através da nossa enquete do dia. O Cruzeiro com Rogério Senne briga por libertadores, sul-americana, nada ou briga contra o rebaixamento. Nossa, que sacanagem. Então entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Participe pela hashtag Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, a gente vai ler os tweets e também pelo WhatsApp 994791633. E aí, o que vocês acham? Antes gostaria de dar boa noite, boa noite Michele, boa noite meu querido Miller, grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho que o Rogério briga no Campeonato Brasileiro por sul-americana. Libertadores acho muito difícil por causa do equilíbrio dos times que estão lá à frente. Rebaixamento, não consigo imaginar o Cruzeiro caindo. Se bem que o Rogério ainda tá na briga pela Copa do Brasil, né? Porque o Cruzeiro perdeu do Inter, mas tem um jogo de volta lá no Beira-Rio. De repente, já pensou? Ganha do Inter lá no Beira-Rio? Meu querido Miller. Boa noite Celso, boa noite Michele. Boa noite. Olha, acho que tem que andar passo a passo, né? Hoje o Cruzeiro briga pra sair ali, né? De perto da zona do rebaixamento. E, consequentemente, uma vaga na sul-americana. Até porque ele tá muitos pontos longe dos quatro primeiros colocados. Beleza. Olha, que o destino é irônico, não é novidade pra ninguém, né? Mas, às vezes, ele capricha. A maior vítima de Rogério Ceni como goleiro artilheiro foi o Cruzeiro, que levou sete gols do então camisa 1 do São Paulo. E agora, o treinador foi apresentado hoje com a missão de tirar a raposa de uma das maiores crises da história. O mito Rogério Ceni e Zinda House. Pois é, o agora técnico do Cruzeiro desembarcou hoje pela manhã em Belzonte e foi recebido com festa por alguns torcedores do Cabuloso no aeroporto. Pra mim é uma honra poder estar usando o azul do Cruzeiro agora. E é claro que já de bate pronto, o Rogério teve que responder sobre como ele pretende chacoalhar esse time do Cruzeiro pro restante da temporada. A gente vai tentar fazer o time mais rápido, mais agressivo possível, tentando lutar contra o tempo que passa muito rápido. Mais tarde, às duas e meia, o professor Rogério foi apresentado oficialmente numa coletiva de imprensa na Toca da Raposa. Nós temos aí um jogo de Copa do Brasil, claro que é contra o Internacional, em Porto Alegre, com todas as dificuldades, com todo, até o favoritismo pelo resultado obtido aqui no primeiro jogo. Não se joga fora uma oportunidade de ser campeão quando se trata de Cruzeiro. O novo treinador assinou até dezembro de 2020 e a estreia do Rogério no Cruzeiro vai ser uma pedreira logo de cara porque já no próximo domingo o Cabuloso pega o Santos, líder do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Pois é, e quis o destino também que a derrota mais dolorosa da carreira do Rogério Sene como goleiro do São Paulo fosse justamente contra o Cruzeiro. Ele contou isso na final da Copa do Brasil de 2000, depois de um empate sem gols no primeiro jogo no Morumbi, a Raposa venceu a partida da volta por 2x1 no Mineirão, tirando do tricolor a chance de conquistar o único título importante que falta ao clube. A propósito, em 2000, eu acho que o Mineirão estava no Cruzeiro, não estava, Mineirão? Eu acabei de dar aquele passo para o Fábio Júnior ali, ó. É. Que legal. O Cruzeiro ganhou de virada, Michel Celso. Foi um jogaço, né? O Marcelinho Paraíba fez de falta, né? O André perdeu o tempo da bola e faltavam 15 minutos para acabar o jogo. E eu estava no banco nesse jogo. E aí o Marcelo Ligian, a história é essa. O Marcelo Ligian disse para o Marco Aurélio, treinador, então, disse assim, olha, nós já estamos perdendo, falta 15 minutos para acabar o jogo, você tem dois atacantes de decisão no banco, o Miller e o Fábio Júnior. Colocam os dois para juntar, pô. É 15 minutos para acabar o jogo. E aí? E aí o que aconteceu? Eu dei o primeiro passo do empate, o gol de empate, o passo para o Fábio Júnior, ele empata o jogo. E no segundo gol do Giovanni, o Giovanni queria bater colocada por cima, só que estava muito perto do gol. Ela não ia ter tempo de subir e descer para dentro do gol. Eu disse, ô Cobra, chamar ele de Cobra, né? Ô Cobra, bate na cara do Rogério, quer dizer, solta a perna, porque ele vai, você chuta muito forte, ele vai largar a bola, então tem eu, o Fábio Júnior e o Zézio para pegar o rebote e fazer o segundo gol. Só que quando ele foi bater, a barreira abre, né? O Dona Zé de Oliveira dá um tranco na barriga do São Paulo, a barreira abre e a bola acaba entrando, o 2x1 e o título que me faltava. O único título que me faltava até então, que era a Copa do Brasil. E o Rogério Senni, numa entrevista, disse que esse gol foi o gol mais sofrido que ele tomou. Até porque faltava, já estava acabando. Já estava acabando. E o empate favoreceu o São Paulo, né? Exatamente, porque o gol fora de casa, já contava naquela oportunidade, né? Então, veja só, o Miller deu caminho das pedras, né? A bola acabou passando embaixo da barreira, eu lembro desse jogo. O Miller acabou conquistando o único título que lhe faltava. Até então. Título que falta na galeria do São Paulo. São Paulo jamais foi campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Jamais. Então, esse é um título que falta na galeria. E você participar do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva, já tem comentários da galera? Olha o pessoal animado, hein? Quem que é esse, Celso? Silva? Esse é o Silva. Sou o Anderson Silva, de Itacoaquecetuba. Acredito que o Rogério Senni vai salvar o Cruzeiro do rebaixamento. E em 2020 briga por títulos, mas não depende só dele, também dos jogadores. Olha, você sabe o que faz sentido, né? De repente salva a lavoura nesse ano e o ano que vem. O Rogério Senni vai ser campeão de tudo. Tomara. O que mais? O Lima. Acredito que o Cruzeiro tem grande chance de sul-americana. O Rogério poderá ser um grande técnico. Ah, ele já é um bom técnico, né? E o Edson, eu acho que o Cruzeiro com o Rogério Senni vai brigar com uma vaga de sul-americana. Beleza. O Rogério, eu acho que ele... Desculpa. Queimou etapas no São Paulo. Deve a sua aguinha aqui na nossa caneca. Ele queimou, ele queimou. Ah, essa é boa. Eu queria que ele mandasse para ter em casa. Dá um chá para o Celso. É só pagar que eu faço para o Celso. Então tá bom. Então pode encomendar. Essa aqui é a daquilo. Você vê só? Só pensa nisso. Vamos lá. Pô, depois já dá de presente, né? Fala, pô, Celso, meu querido amigo. Não, não. Te amo tanto. Nem eu tenho, pô. O Rogério, eu acho que ele queimou etapas. Ele começou no São Paulo quando ele deveria ter feito justamente o processo no Fortaleza. Começa numa equipe, com todo o respeito, menos Fortaleza. Numa equipe menor, onde ele possa conquistar títulos regionais, ganhar estofre, para depois ir para um clube grande. Então, o começo no São Paulo foi bom, mas do ponto de vista profissional, nem tanto que ele acabou demitido. O Leco deu a cabeça dele numa bandeja, que era o que mais queria fazer o presidente de São Paulo, com o ídolo do clube, para depois, agora, depois do que ele fez no Fortaleza, abrir as portas de um time com o Cruzeiro. O que escreveu o nosso telespectador aí, cujo nome eu não lembro agora, faz muito sentido. Ele chega num Cruzeiro em crise, mas num Cruzeiro que tem um belo time. O Cruzeiro está em crise, na verdade, da diretoria, está endividado, está em crise técnica, mas de repente, botando a ordem na casa, com uma nova diretoria, com uma nova gestão, e o Rogério com a competência que tem com os jogadores ter nas mãos, sem dúvida alguma, ele vai poder brigar por títulos no ano que vem. Sem dúvida nenhuma, Michel, o Cruzeiro não vai ser rebaixado, até porque tem um grande time, bons jogadores. Eu fiquei muito feliz, em que sentido? Na declaração do Mano Menezes. Ele foi coerente e sincero, honesto. Olha, não podia mais tirar nada do grupo. Meu tempo aqui já deu, em outras palavras. Meu tempo já deu, então eu preciso do Cruzeiro de outro treinador com ideias novas. Ele foi sincero, honesto e honesto. Foi digno. Sai como o atual bicampeão da Copa do Brasil. É isso aí. Diga-se de passagem. Então, acho que ele saiu muito viturioso do Cruzeiro, e o Rogério Senna começa uma nova etapa, respeitou os processos naturais da bola, e agora chega num grande time, que é o Cruzeiro, com grandes jogadores, e tem uma grandíssima oportunidade de chegar, brigar no topo das grandes conquistas, com os grandes, porque o Cruzeiro é uma grande equipe. Mas você acha, Miller, que o Rogério Senna, lá no Fortaleza, com a equipe do Fortaleza, com os jogadores de lá, que eram jogadores não tão conhecidos e badalados, ele teve um bom entrosamento e conseguiu ir muito bem com a equipe. Você acha que num elenco que tem outros jogadores badalados e consagrados, ele também vai conseguir ter isso? Porque ele precisa desenvolver empatia também com o grupo. Aí será um processo, um tempo, que o futebol não te dá. Ele não tinha jeito de não... ele não podia recusar essa proposta, porque o futebol é muito dinâmico, né? O Celso falou que tinha que recusar. Não, tanto pra atirar, quanto pra sair o próprio treinador com livre e espontânea vontade. Então, eu acredito que ele vai... esse processo vai ser mais difícil. Apesar de ter um grande time Cruzeiro, esse processo é mais difícil, porque o treinador hoje tem que saber lidar com os grandes jogadores de time grande. Eu, só pra quem não viu a minha opinião sobre o Rogério, né, com a audiência rotativa que temos, eu, só pra concluir, eu fui contra a ida do Rogério pro Cruzeiro, porque eu acho que faltavam só quatro meses, deviam completar um trabalho, terminar um trabalho pra depois assumir. É, ele acha que o Cruzeiro tinha que cair pra segunda divisão, pra depois contratar um técnico, mas depois... Ah, fala sério. Não vem esculachar meu vinilão, não. Tá certo, deixa o Rogério... A tela é uma questão de lealdade. Lealdade? É, lealdade. Lealdade afundando com a âncora toda. Não, ele não. Fortaleza não tá caindo. Não tem nada a ver com você. Essa palavra no futebol não existe. Lealdade não existe. Para.